A CIDADE NO BRASIL Toda semana ele aparecia com uma namorada nova Você sabe que uma vez Ele tentou me passar um chaveco Mentira Mas eu ainda era solteira E eu sentia cheiro de homem safado de longe Eu dispensei De quem vocês estão falando aí? Do Henrique, filho da Rita da Rua de Baixo Ele separou da Marcela Que é aquela loira que trabalha no São Benedito Ah, eu acho que eu lembro dela sim Não é aquela vesga? Mamãe Menina, presta atenção Ela aí nesse molho, hein? Não vai queimar Tem que ser mulher prendada pra arranjar marido Tem que ser mulher prendada Pra poder morar sozinha na faculdade Isso sim Eu não vou queimar o molho Eu tô precisando de atenção aqui na fofoca Fofoca? Eu nunca fofoquei Eu só passo a informação Ô, Lucas Traz mais uma pra gente Ele não tá aqui Cadê ele? Tá lá em cima estudando Puta merda Desde quando Preciso estudar pra virar filósofo Vai lá chamar o seu irmão Isso aqui já tá bom Meu almoço tá pronto Tá bem Ô, Lucas Vem comer Ô, menina Se fosse pra gritar Eu mesmo gritava, né? Cansado de estudar Para o vestibular O ano inteiro Passe Eu no mesmo lugar Sigo dando o meu melhor Pra conseguir passar Mas nunca parece bastar Aos olhos deles Vem comer Vem comer Já vou Não tá vendo que eu tô estudando? Você tá batucando Isso sim Vem logo Batucando Batucando Cass... Essa menina chata Tá mimada Acha que pode ficar mandando em mim Até parece que eu preciso disso As coisas aqui em casa Nem sempre foram assim Hoje tudo gira em torno dela A princesinha da família A dona da novela Pensa que me engana Com esse seu jeitinho No final das contas Nem merece esse carinho Todo dia essa família Me cobrando Esses dois vivem Me enchendo o saco Ele nessa porcaria De televisão Enquanto ela na cozinha Só lavando o prato Já chega dessa palhaçada Dessas pessoas Que me botam de lado Cansei de ser tratado Como lixo É minha vez De ser um pouco respeitado Eu só queria saber Porque quando eu passei Ninguém veio me ver Sem almoço especial Nada fora do normal Eu me esforço até demais Mas nunca parece bastar Aos olhos dos meus pais O pai, passa o sal Flávio, seu filho está falando com você O que foi? Passa o sal Por favor Flávio, a gente está almoçando Será que não pode desligar um pouco? Já está acabando Malene, deixa eles assistirem esse jogo Mãe, mas é uma falta de respeito com a senhora Falta de respeito é esfriar toda essa comida que eu fiz Deixa eles verem esse jogo Não consegue dar um passo certo Olha lá, está vendo? Está vendo? Só chutão Tem que tirar esse técnico aí Manoel, você beija sua mãe com essa boca? Esse aí só me dá atenção quando eu dou comida para ele É, vai esperando Que na minha idade Seus filhos vão fazer a mesma coisa com você Ai, vó, eu não Já me abandonou Daqui a pouco vai só mudar de cidade Para de ser dramática Eu vou voltar todo final de semana para cá E você já conseguiu um lugarzinho para ela morar? Nós vamos lá semana que vem procurar um pensionato Ou república Não, república não República é uma bagunça Ninguém nunca limpa nada Nada do seu irmão, por exemplo Era um nojo Depende da república A do Lucas era um nojo Porque tinha 13 pessoas e era só homem Aposto que ninguém limpava aquele lugar Muito menos o Lucas Ah, não Ah, não Não, não chuta Não, não chuta Olha para a esquerda, olha para a esquerda Fala mais baixo Esse cara não joga nada Ah, nem sei o que falar mesmo Tem que gritar, né? Mas e aí? Tá animadinha com a faculdade? Que curso que você vai fazer mesmo? É engenharia Mecânica Mecatrônica, mãe Ai, é tudo a mesma coisa É tudo engenharia Ó, tá vendo? Nem a mãe sabe o curso Mas não tem muita menina nesse curso Ah, acho que na minha sala só tem cinco Por isso que vai ser bom você ir para um pensionado Assim já faz amizade E aproveita, arruma um marido engenheiro na sala de aula Ai, vó Primeiro eu vou estudar Depois eu penso nessas coisas Filha minha só casa depois dos 50 Ih, filho seu Casa com quantos anos? E a filha é brincadeira Seu irmão vai casar só depois de formado Assim como você Nossa, do jeito que esse daí gosta de estudar Daí sim só casa depois dos 50 Para de pegar no pé do menino Você vai passar esse ano, viu? Se Deus quiser Se Deus quiser? Por acaso é ele que fica lá o dia inteiro estudando? Olha como você fala com a tua mãe Se Deus quiser, todo o teu estudo ainda vai valer a pena Para que você vai prestar mesmo? Filosofia ou sociologia Ainda não decidi Ou vota para o direito Onde você não deveria ter saído É toda semana a mesma coisa? Flávio, o seu filho não quer fazer direito Ah, é? E como é que você vai conseguir colocar comida na mesa? Fazendo essa faculdade? Não se preocupa com emprego não Qualquer coisa a sua irmã te dá um trabalho lá de assistente Todo mundo pensa assim? Claro que não, meu filho A gente tem que fazer o que gosta É isso Mas parece que está todo mundo contra mim Não tem ninguém contra você, meu bem Estão falando que eu vou perder Que eu não vou ter o que comer E que é sorte a minha se eu conseguir sobreviver E o que você quer que eu diga? Que você larga o direito e volta para a filosofia? Você não acha que eu penso nisso todo dia? O que é a sua irmã? Está fazendo engenharia? Mas eu escolho o que eu quis Ah, para Você tinha que falar, né? Cala a boca Só dessa vez? O que foi que eu fiz? O que foi que você fez? Com licença, minha alteza Posso me dirigir à realeza com franqueza? Já terminou de se mostrar, minha princesa? Ou esse show vai se alongar até servir à sobremesa? Shhh, para de falar Eu não aguento mais ouvir Você se gabar Olha pra mim Eu passei na faculdade Vou mudar de cidade E não sou nem maior de idade É por isso Esse seu jeito Que quando eu parei o curso de direito Eu perdi o respeito Me chamavam de folgado Não quer estudar? Vai trabalhar seu pé rapado Desde criança eles não largavam do meu pé Brigavam comigo Me colocavam de castigo Você nunca sofreu Nem sabe como é ser obrigado a fazer O que você não quer? Eu te devo um parabéns Você passou em engenharia Obrigado, meu Deus Isso era tudo que eu queria Tchau, irmãzinha Sua grande idiota Sai daqui pra bem longe Aproveita e nunca volta Peraí Deixa eu ver se eu entendi Primeiro você disse que eu cheguei E invadi a sua vida tranquila E desde aquele dia eu sou o X da equação sem solução Quem diria? O clássico confronto entre irmã e irmão Quem tá certo ou errado Quem é que tem a razão? Bom Já deu pra ver sua opinião Não, não Senta aí É minha vez Presta atenção Você chega e me fala umas coisas da sua cabeça Que não faz sentido Você acha que eu compro choro Mas eu é que sofro Um desperdito na real Eu nunca pude viver como você Você sabe disso Só finge que não vê Você disse que eu não sofri Que eu sou a princesa Mas esse castelo é um forte Na verdade eu tô presa Eu sempre tentei Sair do quarto e ser feliz Mas pensar em mim Isso é claro Ninguém quis Tudo que eu faço Tem o dedo dos meus pais Não me deixam respirar Nem sair Eu posso mais Perdi aos meus amigos De tanto ter estudado Será que vale a pena o resultado? Desde criança Foi obrigada a me portar Como uma dama Quando se trata da minha vida Todo mundo acha que manda Não sei de onde tirou Que cê não tem liberdade Se não fosse tão egoísta Em enxergar a verdade Nunca minha vontade acima Meu gênero é minha sina Arrecatada do lar Nascida pra se casar Você faz tudo o que quer Eu posso só ser mulher Não ganhar quanto você Engenharia pra quê? Mas é a hora da estrela Finalmente eu consegui Passei na faculdade Um sonho de sair daqui Quem sabe um dia Tudo se esclareça Só meu verso é livre Minha vida é presa Vê se se cuida Tá bem Não vai usar droga Tá bem Nem ficar bebendo Enchendo a cara Por aí Tá bom Mas se hidrata Toma muita água Pode deixar Te amo Eu também Falou? Falou Boa aula Obrigada Gente, vamos né Senão você vai ficar aqui E vai se atrasar Vamos Tchau Eu cheguei aqui Eu cheguei aqui É hora de viver E ser o que sou Rei pra mim Posso ser quem eu sou Livre para cantar E buscar E buscar neste espaço O meu próprio lugar Neste novo começo Quero ser muito mais Tenho medo Mas vou sem olhar para trás Tchau 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 Amém. 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 Amém.